Vamos agora com o Forrozão Gesson, que veio da Cidade de Altos. Um bora Gesson, Rocha Boniti! Bora lá, bora curtir, hein? Banda Gesson de Altos pra você, bora curtir! Mais uma vez aqui, hein? Hey! Programa Cidade Viva, o melhor da região pra você, bora dançar, hein? Sucesso! Vamos lá! Bora lá, bora dançar, hein? O espinhaço do véi, quebra o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha desce até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha desce até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi Quebrou 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 chama Esse é sucesso, Gerson Mais uma vez, TV Cidade Viva Vai Vem curtir, vamos dançar, hein O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou, olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia, vem acontecer o espinhaço do véi Começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia, vem acontecer o espinhaço do véi Começou a endurecer o espinhaço do véi Quebrou 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 o véi tá bom O véi tá bom, 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 o véi tá bom O véi tá bom, o espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi, quebrou É o programão, cidade riva, com meu patrão Laércio Casa do frango é campo maior, mas é cabelo Chakra 3K, lá em alto Não sei se ela vem, Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Maria foi embora, mas não sei se ela vem, Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Sucesso Já tava metendo outra nessa vida, né? Pensava que ela fecha